Vamos agora para a nossa próxima palestra. Nossa próxima palestra tem o tema de política do hidrogênio verde em Portugal. Nosso palestrante é o senhor João Galamba. Ele é secretário de Estado do Ambiente e da Energia de Portugal. O vídeo foi gravado, então por esse motivo não vamos conseguir abrir para perguntas. Vamos lá, vamos assisti-lo. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, gostaria de cumprimentar todos os presentes, felicitar a organização do evento e agradecer o convite para esta intervenção. A descarbonização da economia e a transição energética encontram-se hoje no topo da agenda política internacional. E não poderia ser de outra forma, uma vez que a humanidade se confronta com um desafio coletivo sem precedentes, as alterações climáticas. A neutralidade carbónica é o aspecto central do Pacto Ecológico Europeu, que define uma nova estratégia de desenvolvimento e um roteiro para tornar a Europa sustentável, justa e próspera, com uma economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva. Portugal assumiu este compromisso em 2016. E para atingir a neutralidade até 2050, teremos de reduzir mais de 85% das emissões de gases com efeito de estufa, tendo em conta os níveis de 2005, quando as emissões atingiram o seu máximo. Todos os setores de atividade contribuem para a redução de emissões, mas é o setor da energia aquele que dará o maior contributo. A transição energética assume, portanto, um papel central em todas estas estratégias. A pandemia e a guerra vieram acentuar a necessidade da transição e de prosseguir com a ambição renovada os objetivos em matéria de energia e clima. Estamos absolutamente empenhados na prosseguição dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O Plano Nacional de Energia e Clima para o Horizonte 2021-2030 constitui o principal instrumento de política energética e climática de Portugal para a próxima década. Queremos atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia, no máximo em 2030. Portugal importa todo o petróleo e gás que consome e, portanto, tem a obrigação de ser ambicioso na descarbonização da economia e ir além do mínimo que é exigido pela Comissão Europeia, que são 42%. Esta substituição de importações fósseis por recursos endógenos renováveis conduzirá ao crescimento da economia com mais e melhor emprego. Para além do significativo reforço da dimensão renovável do nosso sistema eletroprodutor em mais de 80% de renováveis, a meta dos 47% no consumo de energia final também implica o aumento da eletrificação da generalidade dos consumos e uma aposta na descarbonização de gases e combustíveis. A estratégia de Portugal para o Horizonte 2030 assenta numa combinação de diferentes opções de políticas e de tecnologias. O caminho para uma economia neutra em carbono exige uma ação concertada em diversas áreas estratégicas, como, por exemplo, a prioridade transversal à eficiência energética, o reforço da diversificação de fontes de energia exclusivamente renováveis, o aumento da eletrificação dos consumos, a promoção dos gases renováveis, o reforço e a modernização das infraestruturas, a reconfiguração e digitalização do mercado, o incentivo à investigação e à inovação, entre outros. Nesta perspectiva, merece particular destaca a aposta na produção e incorporação de gases renováveis, como o hidrogênio e o biometano, enquanto fontes energéticas e ambientalmente mais eficientes, promovendo uma substituição mais lacerada dos combustíveis fósseis e reduzindo, assim, a dependência energética do país. O reconhecimento crescente dos gases renováveis, em particular do hidrogênio, como oportunidade de vetor energético moderno, limpo e versátil, e complementar à eletrificação, potencia o cumprimento dos objetivos nacionais de incorporação de fontes renováveis no consumo final da energia, nomeadamente na descarbonização da indústria e da mobilidade. Não temos quaisquer dúvidas, o hidrogênio desempenhará um papel-chave no futuro cenário energético global, em particular naqueles setores onde a penetração de eletricidade renovável tem tido menor expressão, seja por fatores económicos ou técnicos. Portanto, há oportunidades económicas que podem, e a nosso ver devem, ser aproveitadas, nomeadamente o desenvolvimento de clusters industriais de produção e consumo de hidrogênio verde e gases renováveis, com uma elevada componente tecnológica e de inovação. Portugal beneficia de condições muito favoráveis para o desenvolvimento de uma indústria de produção de hidrogênio verde e seus derivados. Mas sem um rumo claro, sem as escolhas certas, boas condições de pouco servem. Com o objetivo de definir um rumo claro, maximizando as oportunidades que o desenvolvimento da indústria do hidrogênio e seus derivados oferecem, em agosto de 2020 aprovámos a Estratégia Portuguesa para o Hidrogênio, que introduz um elemento de incentivo, dinamização e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual do hidrogênio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais embragente de transição para uma economia plenamente descarbonizada. Quando foi aprovada, a Estratégia Portuguesa para o Hidrogênio tinha como principais metas para 2030 entre 2 a 2,5 GW de capacidade de produção através de eletrolizadores, 5% de hidrogênio verde no consumo final de energia, no transporte rodoviário e na indústria. Esta estratégia enquadra o papel atual e futuro do hidrogênio no sistema energético e define um conjunto de medidas de ação e metas de incorporação para o hidrogênio nos diferentes setores da economia. A Estratégia Portuguesa para o Hidrogênio 2020 cumpriu o objetivo de dar um enquadramento sólido e uma visão a todos os promotores com projetos de hidrogênio em curso ou em fase inicial. A nova Estratégia para o Hidrogênio irá consolidar o rumo de descarbonização para Portugal. Encontra-se neste preciso momento a ser revista porque a realidade dos projetos ultrapassou em muito os objetivos iniciais da Estratégia. Assim, a generalidade das metas será revista em alta e passará a contemplar de forma explícita o amónia verde, o aço verde e combustíveis sintéticos para a aviação, uma vez que Portugal tem vários projetos em todas estas áreas, projetos em curso. Mas a iniciativa do Governo português ao promover uma política industrial em torno do hidrogênio e dos gases renováveis não se limitou à publicação da Estratégia para o Hidrogênio. Foram definidas um conjunto de políticas públicas que orientam, coordenam e mobilizam o investimento público e privado para projetos nas áreas de produção, armazenamento, transporte e consumo de gases renováveis. Avançámos com legislação implementando um sistema de garantias da origem dos gases renováveis. Definimos metas para a incorporação dos gases renováveis e criámos todo um enquadramento regulatório que permite a injeção de gases renováveis na rede de gás. Em breve lançaremos um leilão destinado a incentivar os consumidores finais, ligados à rede de gás ou fora desta, a usar hidrogênio verde e outros gases renováveis. Estamos muito ativos na componente de cooperação internacional em torno do hidrogênio, procurando desenvolver e consolidar cadeias de valor, estratégias e parcerias comerciais para assegurar a produção, o transporte e o consumo deste vetor energético em Portugal. A Holanda e Marrocos são dois países com quem já temos uma base de entendimento sobre esta matéria. E apesar de Portugal ser um país periférico do sul da Europa, acreditamos que podemos desempenhar um papel-chave para impulsionar a ampla utilização do hidrogênio, de forma a melhor cumprir os objetivos de descarbonização da Europa e ajudar a criar um verdadeiro mercado internacional de hidrogênio. Sines, um porto de águas profundas ligado a um parque industrial, é uma localização estratégica em um local privilegiado para o desenvolvimento de uma cadeia de valor sincronizada para a produção, transporte e consumo de hidrogênio verde e seus derivados. Parcerias e cooperação internacionais são também fundamentais para responder aos desafios, escalar o mercado de hidrogênio, reduzir custos, reforçar as curvas de aprendizagem e ir consolidando lentamente os estándares e o mercado internacional de hidrogênio. Para dar os sinais corretos aos produtores, mas também aos consumidores, temos mecanismo de apoio no âmbito do plano de recuperação e resiliência. O plano econômico no pós-Covid que a União Europeia desenhou e que cada país adaptou e desenhou à sua escala e de acordo com a sua realidade. Estes planos fomentam o investimento e a integração do hidrogênio no sistema energético nacional e permitem conciliar dois objetivos. Em primeiro lugar, viabilizar os investimentos na produção de hidrogênio na fase inicial e promover a incorporação de hidrogênio no sistema energético nacional. E, em segundo lugar, evitar que estes objetivos representem um custo para o sistema energético, o que poderia comprometer a adesão dos consumidores a esta estratégia e aos objetivos do Governo. Agregando todas as partes interessadas, reunindo recursos para aumentar a escala e tendo um foco e um impulso coletivo únicos, estamos a acelerar a implementação de um mercado de hidrogênio, a criação de uma cadeia de valor completa e a garantir um maior desenvolvimento industrial e tecnológico para o nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal procura uma trajetória de crescimento sustentável assente num modelo de desenvolvimento mais competitivo e mais resiliente, com menor consumo de recursos naturais e energéticos e, ao mesmo tempo, que crie novas oportunidades de emprego, de criação de riqueza e de reforço tecnológico e do conhecimento. A descarbonização e a transição energética devem ser encaradas como desígnios mobilizadores de toda a sociedade portuguesa. A aposta no hidrogênio e seus derivados é uma grande oportunidade estratégica que implica a mobilização de todos os stakeholders, dos cientistas aos empresários, aos investidores, das organizações da defesa do ambiente aos consumidores, da comunicação social ao cidadão comum. É, de facto, uma estratégia ambragente e que queremos que seja mobilizadora. É esse o sentido do nosso trabalho e do nosso empenho para os próximos anos, dando continuidade ao que tem vindo a ser feito pelo setor do hidrogênio e é isso que queremos ver continuado nesta legislatura, onde a energia continuará certamente a ter um papel decisivo. O lançamento de uma política industrial em torno do hidrogênio e dos gases renováveis não foi imune às críticas e à resistência dos mais céticos, mas a realidade tem silenciado a crítica e as novas oportunidades que criámos para as empresas e para a indústria estão a ser aproveitadas. Neste momento temos mais de 70 projetos de hidrogênio em curso, que representam investimentos muito superiores a 8 mil milhões de euros. O hidrogênio e seus derivados são, sem dúvida alguma, o maior projeto industrial da história recente de Portugal. Hoje podemos afirmar que a aposta de Portugal no hidrogênio foi acertada e que a estratégia nacional para o hidrogênio foi instrumental para o sucesso desta aposta. Desejo a todos uma jornada muito agradável e discussões frutuosas. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.